E da hora aí, são 12 horas e 36 minutos. Minha gente, o fim de semana foi punk para quem está fazendo as provas, para os inscritos em vestibulares. E olha, ainda não acabou porque domingo tem Enem e com um número alto de candidatos com idade acima de 30 anos. Vamos ver a reportagem? Um dia a dia bem corrido. Afinal, ser um enfermeiro responsável técnico por um centro cirúrgico de um hospital da zona centro-sul da capital requer mais responsabilidade. Mas a nossa matéria não é só para falar sobre o dia a dia de um profissional da saúde. É que o Paulo é um dos 600 inscritos no Enem que vai fazer a prova esse ano com o sonho de ser médico. Mas o interessante é que ele, como mais de 600 mil, tem mais de 30 anos. Estou esquecendo de que minha área hoje, atuando como enfermeiro, tem a base técnica, técnico de enfermagem, que me deu a firmeza e a certeza de que é isso que eu quero para a minha vida. Além da formação de enfermeiro, ele já concluiu três cursos de pós-graduação. Para a prova do Enem, ele criou uma agenda de horários para estudar. E esse plano tem que estar desde o levantar. Eu trabalho de 7h30 às 18h e chego em casa às 19h e me dedico aos estudos até meia-noite. Com toda essa vontade e esforço desse enfermeiro de 50 anos, é bem possível que já estejamos diante de um futuro médico. Futuro médico, clínico, por enquanto. A gente já pensou que sonho? Que sonho. Tomara que você consiga. Tomara que seja realizado o seu sonho. Os convocados do concurso da Seduc 2018 devem entregar os documentos pessoais na sede do órgão no prazo de 30 dias da convocação. Quem vai trazer detalhes para a gente é a Débora Martins. O cronograma com a data e o horário de atendimento conforme a área de atuação está disponível no site da Seduc. Agora, atenção para a lista de documentos que os convocados vão precisar levar. Carteira de identidade, CPF, título de eleitor, frente e verso. Vai precisar também apresentar o comprovante de quitação eleitoral em relação à última eleição. Certificado militar para os homens, comprovante de residência, diploma e histórico escolar. Extrato de conta corrente. Também vai precisar levar duas fotos, três por quatro. A lei do laudo de aptidão que será emitido aí pela Junta Médica do Estado após a entrega dos documentos na Secretaria. E também o registro do Conselho Regional para os professores de educação física e técnico de nível superior. Lembrando, é importante frisar, que os documentos é tanto cópia como original. Obrigada, Débora. Obrigada. São 12 horas e 39 minutos. Deixa eu dar um recadinho para você que está aí do outro lado. Daqui a pouco eu vou chamar o intervalo, mas antes disso, deixa eu chamar para você aqui um pedido. Fazer um pedido para a Isla Maria de Lavorro Alfredo, essa bebezinha que está aí na foto. Ela vai fazer uma cirurgia no coração e precisa de 10 bolsas de sangue de qualquer tipo. Para doar, basta ir ao Emoan e fazer uma doação direcionada. O Emoan recebe doação para o órgão e doação direcionada. Tem que identificar lá. Isla Maria, eu quero doar para Isla Maria de Lavorro Alfredo, é a paciente. E a mãe da Isla, só para você conferir, para ver se ela é ela mesma, chama Irle de Lavorro Freitas. Então vamos lá, gente. São 10 bolsas, tá? A mãe é Irle de Lavorro Freitas e a paciente é Isla Maria de Lavorro Alfredo. Então a gente espera que ela receba as doações o mais rápido possível. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. A mãe é Irle de Lavorro Freitas.